Na tarde desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande fez prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2023 na Câmara Municipal. Com quase 8 mil funcionários, a despesa com folha de pagamentos ultrapassou os 71 milhões de reais somente em dezembro do ano passado. A média da nossa folha mensal é de 68 bilhões. Nós trouxemos a folha de dezembro, sendo que 74,14% desses investimentos são feitos com servidores. Para o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, entre os assuntos que chamam a atenção está o sequestro judicial. Recursos que, por determinação da Justiça, são usados em atendimentos à população. Somente em 2023, essas despesas foram maiores que o montante usado para a compra de medicamentos, que está em falta na rede. Um fato que me chamou muita atenção foi em relação aos sequestros por descumprimento de demanda judicial. No ano de 2022, segundo esse relatório que foi apresentado, foram 16.785.000 reais sequestrados da CESAL por descumprimento de ordem judicial. No ano passado, aumentou quase 7 milhões. Ele aumentou 60%. E o que mais chamou a atenção é que a maioria desses sequestros, eles estão relacionados ao tratamento cirúrgico, às cirurgias. 67% desses procedimentos, a maioria deles é cirurgia de ombro, joelho, quadril, coluna, tornozeiro e pé. Cirurgias ortopédicas, de uma maneira geral. E o sequestro, a parte judiciais, a gente for somar, dá aproximadamente 27 milhões. E por que isso acontece? Muitas vezes é porque não teve tempo hábito, por questões processuais. Eu não digo aqui o processo jurídico em si, eu digo assim o processo interno, não só da nossa secretaria, mas também, muitas vezes, da nossa BGM. E nós estamos remendendo desses processos para dar mais celeridade. Embora a saúde consuma mais de 30% do orçamento anual, os problemas parecem não acabar. E a gente vai passando aqui e vai conferindo na cabeça da gente, que está no relatório físico, exatamente a informação que as pessoas fazem para nós o dia todo. Então, nós precisamos reduzir uma saída para isso.